A Justiça Estadual e a Universidade Federal do Amapá se aproximam em esforço de valorização e reconhecimento da capacidade técnica de professores e estudantes de Engenharia e Arquitetura. O convênio inédito teve como objeto a construção da nova sede do Tribunal de Justiça e foi assinado na manhã do dia 6 de dezembro pelo Tejap, Unifap e Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária, FUNDAP. Essa é uma oportunidade dos alunos acadêmicos do curso de Engenharia praticarem junto com os professores aqueles conhecimentos que estão sendo adquiridos na universidade. Essa parceria vai permitir que esses estudantes trabalhem de forma efetiva em uma grande obra no Estado do Amapá, que é a construção do prédio Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. O termo de contrato número 065-2022, que trata da prestação de serviços para a elaboração de projetos básicos e executivos de Engenharia e Arquitetura para a construção da nova sede do Tejap, integra projeto de extinção da Unifap. É uma obra importantíssima para o Estado, o assédio do Tribunal de Justiça e certamente os alunos vão aprender ainda no momento precoce da sua formação toda a experiência que os professores têm do curso de Engenharia Civil, depositada num projeto dessa magnitude. A equipe especializada será composta por 17 profissionais, um coordenador, um vice-coordenador, dois docentes colaboradores, todos docentes da Unifap com mestrado, doutorado e vínculo institucional registrado em seus conselhos de classe, dez estudantes na condição de estagiários bolsistas vinculados ao Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas D7, aprovados em um processo seletivo interno da universidade, além de três consultores externos. Sou acadêmica de arquitetura e urbanismo do décimo semestre e é uma grande honra estar participando do projeto da nova sede do Tribunal de Justiça do Amapá, pois é uma realização como acadêmica de poder trazer todos os estudos, todas as reflexões que a gente faz dentro da sala de aula. E além de estar participando de uma grande obra que vai trazer grandes consequências positivas para o nosso estado, a nova sede do Tribunal de Justiça vai ser uma realização em equipe da Unifap, junto com os jovens envolvidos e nós estamos bastante empolgados porque sabemos que vai ser algo bastante gratificante e uma grande honra para todos nós que estamos participando desse projeto tão legal e tão interessante. Legenda Adriana Zanotto